Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje, mano, recebi da Koala Music, mano, esse microfone ZM58 Beta, que é a loja Koala Music, mandou pro Rafaão, líder de importação e distribuição de equipamentos de áudio na América Latina. Mano, que honra, né, mano? O Rafaão só traz coisa top pra vocês. Mas agora, sem mais violação, já falei o que tinha que falar. Ô, mano, eu tô achando tremendo pra ver isso aqui, mano. Mas enfim, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, arroba, Rafa Nunes e segue a Koala Music lá. Gostou? Só coisa boa. Vai tá tudo na descrição também, junto com esse produto. Mano, já adianto. Ótimo custo-benefício, beleza? Já vou falar um pouquinho mais. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e agora sim, vamos fazer o unboxing, mano. Aqui, ó. Ó, eu gosto de transições diferentes, o editor sabe. Então vamos fazer um hadouken pra fazer o unboxing aqui, ó. Ah, eu chego lá pra puxar, pô, gente. Mas vamos lá pro unboxing. Tô caminhando, tá? Lembrando, gente, aqui, ó, recebido da loja Koala Music, né, mano? Onde ela comercializa as principais marcas de equipamento de áudio e instrumentos musicais. O link vai tá aí, né, mano? Mas vocês também podem seguir eles lá. Modelinho, ó, da Aze Audio. É uma marca da Koala Brand, né? Como eu expliquei no início. ZM58 Beta, microfone profissional, super cardioid. Ó, caixinha. Ok, mano. Eu já adianto que ele é um ótimo custo-benefício, né? Ele vem aqui, ó, uma bagzinha pra vocês, ó. Pra vocês guardarem em seu microfone. Bagzinha, ó. Gostei, mano. Eu gosto de coisas que guardam coisas, né, que eu ganho de coisas, mano. Inclusive, eu já carguei o microfone aqui, ó. Puxei. Não puxem do jeito que eu puxei, tá, mano? Já puxei muito, muito rápido da embalagem. Olha aí, ó. Cheirei o elásticozinho. Aí, mano, aí, ó. Deu. Botei de volta. Tudo certo, tudo certo. Não, o Rafa não estragou nada. Ó, ZM58 Beta. É XLR, tá, mano? Eu recebi o cabo deles também. E outra, P10, mano. XLR. Meu Deus, eu não consigo falar. XLR pra P10, né, mano? Eu peguei o cabinho ali, ó. Pra vocês estarem vendo. Mas ele tem uma ótima construção, tá? Simplesmente, cara, lindo demais. Pesado, ó. Enfim, vamos ver o que mais vem nele aqui. Mas só pra dizer, é um microfone dinâmico. Deu pra palco, performance ao vivo, né? Ele também pega muito bem, né, com clareza, vocais e instrumentos musicais, tá, gente? Também tem redução de ruído, minimizando o ruído de manuseio e vibrações. Tipo isso que o Rafão tá fazendo, tá? Então, gostoso demais. E, como eu falei, né, adequado pra vocais, instrumentos musicais e outras aplicações em pau. Então, Rafão vai usar bastante aí pra fazer vídeo, pra treinar sobre os santos. Mas aqui, ó, além da bagzinha, ia, virei, ó, além pela bagzinha, temos aqui, ó, o cachimbo. Mas o cachimbinho, tá, gente? É o cachimbinho pra você encaixar aqui, tá? Calma lá, calma lá. Pra você botar no tripézinho, né? Na mesa aí. Então, dá pra fazer coisas muito legais, ó. Beleza? E aqui, a gente já tá escrito, ó, a Z-Audio, um manualzinho. Você lê o QR Code, ó. Manual completo disponível abaixo. Isso é legal, mano. A natureza agradece. A Z-Audio. Mas vamos fazer o teste, né, que a gente quer ver. Então, bora lá. Bom, pessoal, eu não sei se está pegando aqui. Eu estou gravando, beleza? Oi, vai, vem pra cá. Bom, gente, vocês estão vendo, talvez, um barulho, um pouquinho com eco, porque eu botei aqui. Essa é uma caixa de som. Eu estou usando diretamente dela. Tá uma caixa de som sem fio. Então, é o carro do ovo passando na sua rua. Convenhamos, né? Todo mundo tem um carro do ovo. Se quiser fazer um stand-up na rua, mano, com esse microfone você pode. E eu vou mostrar o áudio pra vocês. Olha que delícia. Ui! Dá pra imitar o Silvio Santos também? Você bota aqui, ó. E fala, vai, vem pra cá. Vai, vem pra cá. Ui, vai. Cara, assim, ó. Eu sou um completo leigo com relação a informações técnicas. Mas eu sei me divertir. Eu sei usar os produtos de forma inteligente, de forma aqui, ó. Então, mano, você pode ter várias usabilidades, como eu falei. Fazer covers. Pra quem não sabe, Rafão, começou no YouTube, começou com os negócios, fazendo cover, fazendo música cultural. Eu perdi todos os violões, né, gente? Mas logo, o Rafão vai estar aqui cantando com esse microfone lindo pra você. Direto do seu ouvidinho. Vai, vem, vai. Meu Deus. Na moral mesmo, eu vou até falar longe do microfone, porque senão vai ficar assim. Mas, cara, este microfone, sem brincadeira nenhuma, o áudio dele é muito bom. E talvez não capturem no vídeo, porque eu tô com um microfonezinho de lapela. Mas, cara... Uuuu... Eu tô bem a cantar, mas acho que não dá, né, Maís? Cara, é um microfone dinâmico, perfeito pra apresentações, palcos, esse tipo de coisa aí. Igual o Rafão tá fazendo aqui, tá, tá, né, tentando. Inclusive, eu posso até ir treinando, né, pra que, Rafão, né, apresentar uns eventos aí no sul, acompanha aí. Mas, na moral, muito bom, gente. É plug and play, né, nesse casinho aqui, ó. Botei P10 ali, já tá aqui, ó, né, aparecendo. E se você quiser cantar também, vem comigo. Dê, quer dar aquele recadinho, aquele recadinho pra pessoa do seu lado, pra pessoa que está atrás da outra linha. É só você vir com o Rafa Lovesons. Então, essa é pra você, Josefa. Quem não lembra do Lovesons, tá ligado? Mas, cara, eu tô... Gente, eu tô brisando aqui, me desculpa. Me desculpa, esse é o pior unboxing do mundo. Mas é muito legal. E só pra lembrar, então, Loja Coala Music, Armer e simplesmente este microfone aqui da Z-Audio. Mano, são todas partes, né, todas as empresas do Coala Brands, né. Lembrando, é o grupo Coala Brands. Que faz parte do grupo empresarial líder de importação, distribuição de equipamentos. Eu tô lendo aqui, ó, equipamentos de áudio da América Latina. Física eu não tô lendo, tá, gente. Mas, simplesmente, incrível. Então, editor, solta a vinheta... Não, brincadeira, não tem vinheta, mas... Transição por elástica. Bom, pessoal, vocês viram o unboxing dessa lindeza aqui que tá na minha mão, né. O microfonezinho ZM-58 beta. Ele tá no microfone profissional super cardioide. Queria dizer também, deixe o like, deixe o vídeo, segue a gente pro Instagram aqui e tal. Mas, enfim, gente, o som dele é sensacional. Agora, eu desliguei, né, até porque não tem sentido eu fazer um app aqui pro vídeo. Inclusive, desligar pra não ficar pitando aqui, peraí. Bom, pessoal... Ah, não sei porque eu tava falando aqui, né, eu desliguei. Mas, bom, pessoal, agora sim eu vou tá mostrando o sitezinho falando um pouquinho mais das especificações técnicas. Então, bem, com... Estamos aqui no site da Koala Music, né, como o Rafão já explicou, parte do grupo Koala Brands, a loja Koala Music, próprio Armer, que o Rafão já trouxe no canal aqui alguns equipamentos deles. E agora, a Z Music, que o Rafão tá conhecendo agora e já tá adorando, mano, que construção gostosa desse microfone, moleque. Mas, enfim, eu já falei, de início, sem falar preço, que era um custo-benefício muito bom. Mano, microfone fio dinâmico profissional, ZM58, com bag e cachimbo. Gente, no site deles tá 99,95, ainda em três vezes sem juros, pelo amor de Deus, né, mano? E ainda envia pra todo o país. Só vai, mano, só vai, tá? Mas vamos ver o que interessa também, né? Lembrando, o link pra compra vai tá na descrição, tá? Mas vamos ver as características do produto, mano. Um tipo de microfone profissional, né, super caro, Dioid, dinâmico. O nomezinho dele, né, microfone fio dinâmico profissional ZM58, mais bag e cachimbo, tá, mano? Bagzinha é isso aqui. O cachimbo é pra você botar, ó, como eu falei pra vocês, tipo num tripézinho, ó, e ficar ali, porra, frinha, tem um tripé aqui, ó. Bota ele aqui, ó, e, mas, oi, tá ligado? Gente, tudo que eu tô falando é só clicar no linkzinho da descrição que tá aqui, tá, mano? Vocês vão vir pra esse site, vão poder aí ver, calma, direitinho, as especificações, ler o que tem que ler. Eu só vou direto ali, ó, ele tem um padrão polar super cardioide, construção primorosa, mano, nitidez é a palavra, mano. Diz ali, ó, eu vou ler isso aqui porque é bom, né, frequência de 50 Hz a 16 kHz, que produz fielmente os detalhes e nuances da fonte de áudio. Isso torna ideal para gravações vocais, instrumentais e aplicações de áudio de alta qualidade, onde a precisão sonora é essencial. Gosto disso. Alta fidelidade de áudio. O ZM58 Beta da Z-Audio é equipamento com uma conexão XLR 3 pinos, comumente encontrada em microfone de alta qualidade e é projetada para garantir uma transmissão confiável de áudio. Pra quem não sabe, ó, não sabe pra vocês aqui, ó. O cabo que o Láfone recebeu, ó, é XLR, tá? Como é que é? Como é que funciona isso, ó? Eu também sou novo nesse coisa, tá, gente? Eu não sou profissional, mano. Eles me mandaram um cabo aqui, ó. Lembrando, ele não vem cabo, tá, gente? Já que é demais também. Ó, ele tem três pininhos. Esse aqui é o tipo P10, ó. Ó, três buraquinhos porque o microfone, ó, tem três pinos. Três conexões que estão, ó, e voalá, tá ligado? Só pra mostrar, tá, gente? Vamos voltar aqui. Vamos lá pras características técnicas, né? Microfone dinâmico, ideal para palco e performances ao vivo. Padrão polar super cardioide, com uma ótima abrangência na clitação e com redução de sons indesejados vindo de ângulos diferentes. Porque aí você vai pegar aqui, ó, respostas de frequência projetada para capturada com clareza, vocais e instrumentos. Tudo que o Rafa já falou, né? Diafragma e imãs de alta qualidade oferecem reprodução precisa e resposta rápida e redução de ruído, minimizando o ruído de manuseio e vibrações indesejadas. E adequada para vocais, instrumentos musicais e outras aplicações no palco, né? Ficha técnica, né? Marcas e áudio, modelos EM58 beta, aplicações vocais, palestras, cultos, backing vocals, instrumentos, som ao vivo. Tá tudo aqui. Lembrando, o que que vem, né? O microfonezinho que tá na mão do Rafa. Borsetinha, né? Suportezinho, cadê? Cachimbo para fixação em pedestais. Agora, vamos lá pro feedback. Como vocês viram, o Rafa não chegou a usar muito. Mas, cara, eu botei aqui na caixa de som que eu tenho, uma caixa de som sem fio, que tem entrada pra P10, né? Simplesmente muito bom o som dele. Agora, com uma... Óbvio, tornando um pouquinho mais profissional, né, gente? Por exemplo, da própria Quala Brands, né? A ARM. Eles têm um controlador de... Enfim, de microfone e tudo mais. Pra botar, provavelmente o som vai sair muito mais limpo. Isso depende tudo da aplicação que vocês querem. O Rafa vai pegar aqui, vai curtir, vai botar na caixa de som, vai brincar. Igual vocês viram aí. E vai ser muito legal usar esse microfone. Porque o áudio dele é muito bom. É muito bom mesmo. Isso eu posso dizer, como um leigo, tá, gente? Como um leigo, eu não tô falando como profissional. Até porque o Rafa não é. O Rafa, como eu falei, eu comecei esse canal aqui porque eu era amante de música, né, mano? Aprendi a tocar violão sozinho. Gostava muito de cantar. Gosto ainda, né, mano? Apesar de não ter uma voz tão boa. Mas quanto mais a gente canta, melhor vai ficando, né? Por incrível que pareça. Então, se for ver os primeiros vídeos do Rafa, bota lá os mais antigos. É Rafa cantando e tocando. Faz isso aí depois que vai ver que é verdade. Então, Rafa é simplesmente amante de música. E o microfonezinho, o áudio dele, é muito bom. E, gente, quando eu vi o preço disso aqui, eu me surpreendi ainda mais porque ele é muito barato. Pelo que ele entrega, pela qualidade dele. Cara, assim, ó, se você tá precisando... Ah, eu vim ver um microfone bom, barato. Cara, é esse aqui, velho. É esse daqui, tá ligado? É esse aqui pra... Ah, eu quero tocar em bar, eu quero fazer não sei o quê. Eu tô montando um home studio em casa e quero um negócio aqui. XLR, mais profissional, cantar. Gente, isso aqui, ainda tem a bagzinha pra você transportar, ó, ó. Ah, mas e o cachim... Man, cabe aqui também, ó, o cachimbinho, ó. Já era, mano. A The Audio mandou super bem nesse microfone, gente. Então, eu vou, obviamente, trazer um review mais adiante. Mas eu já adianto pra vocês que é simplesmente incrível. Então, esse foi o unboxingzinho. Sincero, testei ali, brinquei um pouco. Botei na caixa de som. Se eu tivesse aqui um controlador de áudio, alguma coisa que pudesse botar no computador, provavelmente eu estaria gravando o vídeo com ele, porque ele é muito bom. Então, gente, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não sei se conseguiu captar a minha mensagem. O link pra compra tá na descrição. Então, obrigado a Coala Music, a Z Audio, né, por estar me mandando aí. Toda a Coala Brands aí, essa... Mano, eles são sensacionais, mano. Sensacionais aí na indústria do áudio na América Latina, tá? Então, tem o que falar, né? Os caras dominam. Então, você que chegou até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Quer um review completo desse microfone? O rapão usando aí, porque eu vou estar usando aqui pra fazer o review pra vocês, né? Não esquece, deixa o like, valeu, valeu e fui!